Pessoal, eu falo com a Soraya. Para quem não conhece, ela foi a primeira pessoa que fez a primeira parada LGBT aqui em BH. Ela participa hoje de um projeto de mãos dadas e vai comentar com a gente aqui um pouquinho como que funciona esse projeto. Esse projeto a gente faz nas escolas, onde a gente discute sexualidade, diversidade, violência, raça e etnia. Os alunos do ensino fundamental, é de fundamental importância, porque o preconceito, ele também é ensinado. E a gente tem que desconstruir esse preconceito e nada melhor do que nas escolas para estar fazendo isso. Soraya, hoje com uma data, basicamente assim, para confraternizar e também da manifestação, o tema da parada hoje sendo direitos, liberdade para todos. O que isso traz a você, que já está aí há muitos anos lutando pelos direitos da LGBT? Olha, eu fico muito feliz e emociono. Toda vez que eu venho, eu me emociono. E este ano é a parada da vitória, né? Nós tivemos aí oito anos de um fascista que está inelegível, que barrou muitas... É, tentou, né? Barrar muitas questões LGBT. E outra vitória é que hoje a gente tem um presidente que a gente pode dialogar. A gente pode conversar sobre nossas questões. Então, é uma parada de vitória, de conquista. E só de ter essas pessoas aqui, nas ruas, é... Dizendo que tem orgulho de ser o que é, já é uma vitória também. Muito obrigada pela sua participação ao Mundo G, parabéns por todos esses anos, né? Você sempre lutando, indo à frente, trazendo, assim, movimento, trazendo aí, no caso, né? Luta pelos direitos e a defesa pelo mundo LGBT, que é a PN+. Eu que agradeço, porque a luta, ela não se faz sozinha, ela sempre faz em conjunto, com todas as pessoas que estiveram juntos. E esse pessoal maravilhoso que está aqui, né? A luta nunca se faz sozinha. Vos barulhos, vossa areia!